Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, e você que nos acompanha de outros lugares, hoje, sexta-feira, dia de jejum, dia de penitência, dia de sacrifícios. Dia que a gente volta o olhar de fé para o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos valeu a salvação. No mistério da paixão, no mistério da cruz, redentora do Calvário, nós encontramos o sentido para todos os dramas humanos que vivemos neste mundo. Fora desse contexto da cruz, fica muito difícil compreendermos as realidades e ressignificá-las. São muitas dores, são muitas dificuldades que pairam sobre nossas vidas. Muitos desafios, que não são poucos, são desafios também dolorosos. Mas a contemplação da entrega do Filho de Deus por nós, nos ajuda a inserir no caminho da humildade, para compreender as realidades que sucedem na nossa vida, os desafios, os problemas, os dramas. E assim, a gente pode, ressignificando as realidades, através da entrega de Jesus, compreender o sentido da nossa vida, a partir do mistério da redenção. Portanto, você que está sofrendo, você que passa por uma luta muito difícil, seja na família, seja com seu corpo enfermo, seja no seu trabalho, não deixe de apresentar essa dor a Cristo na cruz, unindo a sua dor, a dor dele, para que você, na unção do Espírito, possa compreender o que essa dificuldade que você está vivendo representa para a sua salvação pessoal, para a salvação da sua família e para a santidade da igreja. Precisamos aprender a fazer essas leituras, pois elas nos ajudam a manter o equilíbrio e a profundidade da nossa fé. Dando sequência à meditação sobre a virtude da pureza de intenção, nós vamos aprofundar sobre este tema, sobre esta virtude tão importante, pois a vivência da mesma cria um caminho aberto dentro da nossa alma para uma ação determinante do Espírito Santo no nosso processo místico de santificação, de compreensão dos designos de Deus acerca de nossas vidas. A pureza de intenção tem também seus graus. Verdadeiramente perfeita, faz com que a criatura se esqueça de si mesma no sentido de lucrar e entesourar, ainda que de maneira justa, para mais tarde receber o prêmio. Essa pureza de intenção perfeita, digo, vai muito além. A criatura não olha mais para si mesma nem para o seu proveito pessoal, mas abandonando-se à vontade divina e ao seu puríssimo amor, aceita de bom grado tanto que eu a recompense, disse Jesus, quanto que não lhe dê nada. Ela só busca sempre e a cada passo lembrar-se de mim em todas as suas obras, intenções e aspirações. Seu único fim é agradar-me e comprazerme. Todo o resto para ela é secundário. Essa é a pureza de intenção perfeita que eu mais amo e também a que mais copiosamente recompenso. Essa pureza de intenção espiritual perfeita anda sempre acompanhada pela presença de Deus e por uma formosa legião de sólidas virtudes. Os inimigos contra os quais lutas são um grande número de paixões e vícios que tentam ofuscar seu brilho, cortar suas asas para que não suba tão alto nem tão limpa até o trono de Deus. Os inimigos da pureza de intenção são o egoísmo, a avareza, o fastio, o cansaço e muitos e muitos outros. Todavia, como seu voo é alto, na oração recupera suas forças. A humildade faz-lhe de escudo e a constância de apoio. A alma que vive nesta pureza de intenção tem pouco tempo, há de santificar-se e ainda sobe logo ao cume da perfeição e algumas vezes até a uma união muito elevada. Imaginemos, prezados ouvintes, os grandes santos e santas da igreja que nós encontramos, tanto na vida religiosa como na vida leiga, que realmente são pessoas totalmente fechadas às glórias deste mundo. Estas pessoas, elas existem. e não são poucas, são muitas. Quando nós encontramos pessoas que ostentam em suas vidas a experiência desta pureza de intenção, a gente percebe logo que são pessoas aversas à fofoca, a falar mal dos outros, a contar vanglórias, vantagens e etc. São pessoas muito simples que têm uma vida absorta no mistério de Deus e, portanto, fazem tudo a contento para não desagradar a Deus, para não conflituar ou eclipsar com a luz de Cristo, mas se deixam banhar por esta luz, a luz do ressuscitado. essas pessoas estão às vezes até próximas de nós e a gente as encontra e quando nós encontramos uma pessoa que tem pureza de intenção, a gente vai ficando envergonhado, porque nós somos rudes, cheios de misérias, cheios de vícios e aí você, diante de uma pessoa assim, uma pessoa que não tem nenhuma aliança com esse mundo, está nesse mundo, como diz Jesus, mas não pertence a esse mundo e vive uma profunda intimidade com o mistério, essas pessoas elas se tornam às vezes um grito dentro de nós para que a gente possa melhorar. Como eu já disse para vocês, essas virtudes não são fáceis de serem alcançadas e praticadas. os vícios sim, todos os vícios que a Beata Conchita ilumera aqui, nós estamos ávidos a carregá-los conosco e a gente acha que está tudo bem, mas não está. A santidade, a nossa profunda intimidade com Deus requer a virtude destas maravilhosas qualidades aqui elencadas, dentre elas, a pureza de intenção. Não é fácil, mas também não podemos deixar de meditar sobre essas realidades tão exigentes para nossas vidas tão pobres e carentes. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E para você ter Deus em alta conta na sua vida, é preciso vencer a idolatria, do apego às coisas passageiras, às paixões, às pessoas, enfim, às criaturas. Que o Criador seja tudo em todos nós, hoje sempre. Amém. O Santo Evangelho da Missa desta sexta-feira, Lucas 12, de 1 a 7. No final do texto, nós lemos a seguinte passagem muito apropriada para nós. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Esse texto maravilhoso, ele corrobora para nós a meditação sobre esta virtude extraordinária, que é a pureza de intenção. O nosso interior, a nossa consciência necessitam desta presença permanente da graça de Deus em nós para que possamos fazer a vontade de Deus. Talvez você pense, mas a gente precisa aproveitar mais o mundo. Nós precisamos tirar proveito do mundo, dos nossos sentidos. A gente precisa viver um pouco a vaidade, essas realidades do mundo que são boas. Não são. Na verdade, não são. Aquilo que é carnal é passageiro, é fugaz, evapora, termina e passa. Nós precisamos sim viver do mistério da cruz. Aí é todo esse movimento de entrega, de compreensão da nossa fé. Talvez, prezado ouvinte, a dificuldade que você tem de compreender isso, que eu também tenho, é porque nós estamos acentuadamente marcados pelo mundo, pela vanglória, por toda essa vaidade que o mundo coloca para nós, toda essa tentação de configurarmos a nossa existência, os nossos sentidos, as coisas do mundo. Se a gente não coloca uma certa ordem na nossa vida, a gente vai vivendo essa ilusão, porque as coisas do mundo, elas são ilusórias, e elas nunca são capazes de serem suficientes para agradar totalmente o coração humano. Você quer uma coisa hoje, amanhã você quer outra, e assim vai indo, e por fim, esse saco da ambição nunca enche, só pode nos preencher a graça divina, e é nela que nós queremos apoiar e nesta manhã pedir, Senhor, encha-nos, já que o Senhor conhece tudo de nós, já conhece até o número dos cabelos que nós temos na cabeça, encha-nos com a Tua vontade, com a Tua bondade, para sermos felizes contigo, neste mundo e na eternidade. Amém. Pai Santo, Deus de amor, Deus de poder, nós te adoramos nesta manhã abençoada de sexta-feira e te pedimos, Senhor, por todos nós, por mim e pelo ouvinte que ora neste momento, comigo, para que nós sejamos livres diante de todas as chamativas que o mundo coloca diante de nós. Não nos deixe, Senhor, perder o equilíbrio da nossa fé e não nos deixa ser levados pelas forças do inimigo que quer a todo custo tirar a consciência da nossa fé. Fica conosco, Senhor, e ensina-nos com teu Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Calixto I, Papa, que celebramos hoje, venha sobre você e sua família a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você e todos nós uma sexta-feira na luz até amanhã, se Ele nos permitir.